Olá pessoal, tudo bem? Aqui quem fala é Camilla Klieger, coach do Team Lifestyle e eu tô aqui hoje para dar um presentinho para vocês. A gente vai fazer um bombom de prestígio fit. Quando que eu posso usar? Só na sua refeição livre, tá? Então vamos lá, o que a gente vai precisar? Leite, coco ralado, adoçante em pó, leite em pó e chocolate 70%, certo? Então o primeiro passo que a gente vai fazer é colocar 200 ml de leite ou uma xícara na panela. A gente já vai ligar aqui também essa panela. Vamos colocar 4 colheres de adoçante em pó e 8 colheres de leite em pó. Agora não pode parar de mexer até isso engrossar, tá? Olha como é que ficou. Aí a gente deixou grossinho, assim, tá? E agora a gente vai colocar 80 gramas de coco ralado. Tá? Cuidado, olha bem a embalagem atrás e tem que ser só coco, tá? Porque a maioria vem coco, açúcar, sal e outras coisas. Então coloca o coco realmente, apenas coco. Joga aqui e agora mexe. De novo para misturar bem. Aí agora, depois de bem misturadinho aqui, tudo, a gente vai fazer formatinho de bombom ou de barrinha, como vocês preferirem, para colocar 15 minutos, 15 a 20 minutos no freezer. Então eu já mostro para vocês, tá bom? Eu tive que colocar um pouquinho mais de leite em pó ali na massa, porque senão ia grudar muito na minha mão e eu não ia conseguir fazer o formato, tá? Mas a gente está fazendo aqui o formatinho de um prestígio. E aí, ó. Se vocês também, eu não comprei, não me atentei a isso, mas se vocês estão vendo aqui antes de comprar, compre papel manteiga para colocar aqui no fundo antes de levar para o freezer, tá? Vai ser mais fácil de vocês tirarem depois. Então é isso. Vocês façam quantos quiserem aqui. Pode fazer bolinha também. Do jeito, do formato aqui que vocês acharem melhor, para depois a gente conseguir passar o chocolate. E agora ele vai ficar 15 a 20 minutos no freezer, tá? Então agora, já ficou bastante tempo ali, de uns 20, 25 minutinhos no freezer. Eu já vou tirar, mas quanto isso, a gente vai derreter o chocolate, tá? Para derreter o chocolate, aqui é chocolate 60% cacau. E eu vou colocar no micro-ondas de 30 em 30 segundos. Então deu 30 segundos, tira, mexe, coloca de novo e mexe. Então eu deixei 3 vezes de 30 segundos no micro. Ele vai ficar bem derretido. Então mexe para ficar bem homogêneo. Já vou explicar para vocês o que isso aqui está fazendo aqui, tá? Ó, ficou bem derretido. Aí agora eu vou tirar. E agora a gente vai cobrir com o chocolate derretido. E eu vou usar o escorredor mesmo de louça, para colocar o bombom aqui no meio, para ele escorrer o chocolate, tá? Aqui, ó. Eu deixei uma forma embaixo também, para poder cair o chocolate. E agora a gente vai pôr o chocolate aqui no meio, do escorredor mesmo, para ele escorrer o chocolate. E assim a gente vai fazendo com todos, tá? Então eu já mostro como é que vai ficar esse resultado do bombom para vocês. Ó, então passei aqui o que deu no chocolate. Vamos deixar escorrendo ali o quanto der. E ele já está ficando lindo, lindo, lindo. Ó, se vocês conseguem ver. E depois eu mostro só o resultado final mesmo dele, tá bom? Espero que vocês gostem. E aí